Olha só que legal o relato da Flávia. Ela tinha endometriose e conseguiu engravidar. Vamos lá. Patrícia, fui diagnosticada com endometriose profunda em setembro de 2022. Em dezembro de 2022, eu descobri que estava grávida. Gostaria de saber se ocorreu algum risco na hora do parto normal. Beijos, amo seus vídeos. Que amor, Flávia. Meus parabéns pela sua gravidez. E como eu digo aqui para vocês, a endometriose não é sinônimo de infertilidade. A mulher pode se engravidar, mesmo tendo aí a endometriose. Muito bem, como que vai ser o parto? O parto pode ser normal? Pode. Não é uma indicativa para um parto cesárea, mas nós temos complicações sim. A sua gravidez, ela é uma gravidez de risco. O médico precisa estar ciente disso. Você precisa passar por uma avaliação constante, porque você tem uma maior predisposição para ter ali uma pré-eclâmpsia ou até mesmo um parto prematuro. E também você pode ter sangramentos aí na sua gravidez, até mesmo antes do parto. Então, você precisa ficar atenta a todos esses sintomas, procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, 24 horas, em caso desses sintomas, de forma imediata. Tá bom? Mas eu vou ficar aqui na torcida por você. Vai dar tudo, tudo certo. Tá bom? Seu bebê vai nascer lindo, saudável. E você vai ter um dia maravilhoso ali, o momento que você for dar à luz. Tá bom? Um beijo no seu coração e meus parabéns. Tchau.